Olá pessoal, estamos aqui hoje com o presidente da Câmara, Cleomar Rodrigues, a nossa deputada querida Ana do Gás, o nosso prefeito, prefeito trabalhador Coroba, o nosso deputado federal Márcio Geri. Uma quarta-feira de cinza, mas é assim que se trabalha. Estamos aqui trabalhando, acompanhando as obras do estádio municipal de Itapecuru, que logo, logo será inaugurado. E os esportistas de Itapecuru anseiam muito por esse momento, portanto a gente já teve vários momentos que seria reiniciada essa obra mas graças a Deus agora a obra realmente está acontecendo a todo vapor com o grande empenho do nosso governador Flávio Dino, do vice-governador Brandão, do nosso deputado Ana do Gás, deputado federal Márcio Geri e o prefeito Coroba, que é esse prefeito trabalhador, que não para e é assim que se trabalha. Olá meus amigos e amigas de Itapecuru, estamos aqui na quarta-feira de cinza vistoriando essa obra tão esperada, esse estádio do Baixinho do Mobral aqui na cidade de Itapecuru. Sabemos que na semana que vem estaremos com o melhor governador do Brasil, o vice-governador Carlos Brandão, nosso prefeito Coroba, esse homem que não tem medida de esforço, parceria que deu certo em mais uma conquista tão esperada, mais de 10 anos à espera, né prefeito, da reforma desse estádio para entregar para a população. Homens, mulheres, jovens e adultos vai poder contar com mais um espaço de lazer, de esporte aqui em Itapecuru. É assim que se trabalha. Olá amigos, olá amiga de Itapecuru, um prazer imenso estar aqui ao lado do nosso prefeito Coroba, deputada Ana, do nosso vice-prefeito Maurício, presidente da Câmara, Cleomar, vistoriando uma obra muito importante, uma obra sonhada, que é a completa reforma, a restauração do estádio municipal. Realmente a obra está ficando muito bacana e será de grande utilidade para os esportistas aqui de Itapecuru. Mais uma parceria de ótimos resultados do nosso prefeito Coroba com o governador Flávio Dino. Parabéns prefeito por esta e por outras tantas parcerias que estão fazendo realmente uma grande mudança aqui em Itapecuru. Estamos aqui hoje no estádio municipal Baixinho do Mobral, nosso vice-prefeito Maurício Nascimento, deputado Ana do Gás, nossa deputada estadual, prefeito Coroba, que tem trabalhado muito pelo nosso município, nosso deputado federal Márcio Gerri, visitando a obra aqui do estádio, estádio municipal, que é um estádio tão sonhado aos esportistas da população Itapecuru. Tão necessitado e hoje aqui estamos fazendo essa visita para que futuramente, futuro bem próximo, nosso vice-governador Brandão, governador Flávio Dino, esteja aqui para entregar a obra ao nosso prefeito aqui de Itapecuru, Mirim. Somos gratos e muito felizes por essa entrega. Eu quero, neste momento importante para Itapecuru, agradecer a Deus, pedir sempre a Deus que nos desse a oportunidade de reinaugurar o estádio municipal Baixinho do Mobral, que é um sonho de todos os esportistas e um sonho de todos os itapecuruenses. E eu quero aqui, deputado federal Márcio Gerri, agradecê-lo por ter se empenhado para que esta obra tivesse o devido andamento. Também a nossa querida deputada Ana Dugais, que é uma amiga de Itapecuru e tem se esforçado para que as coisas aconteçam aqui. E agradecer os meus colegas de Itapecuru, Cleomar, presidente da Câmara, e o vice-prefeito Maurício Nascimento. Mas eu não poderia deixar de expressar a minha grande alegria pela decisão política do governador Flávio Dino de deixar esta obra inaugurada antes de deixar o governo. Então eu estou muito feliz com isso. Também o vice-governador Brandão e toda essa equipe do governo do estado que tem nos dado uma atenção especial. E essa parceria, deputado Márcio Gerri e deputada Ana, parceria do governo do estado com Itapecuru. Estamos todos nós de parabéns. É assim que se trabalha.